O vídeo de hoje é um pouco diferente, porque nós vamos ensinar pra você como que se faz uma bebida ancestral que tem benefícios de saúde, é muito gostosa e ainda pode incrementar com nutrientes e sabor todas ou quase todas as suas receitas. Esse vídeo é tão especial que eu vou recrutar o Rony aí pra gente gravar juntos e recomendo a você que assista até o final pra entender mais sobre essa bebida. Talvez você já tenha ouvido falar sobre caldo de ossos, talvez não, mas nesse vídeo aqui você vai aprender tudo o que precisa saber sobre essa bebida, inclusive como fazer, quais benefícios você pode esperar, quando tomar, quanto tomar, como armazenar e basicamente como usar nas suas receitas e no seu dia a dia. Então já deixa o seu like aqui se você se interessa por assuntos de saúde e lembra que você pode seguir nosso canal, se inscreve, ativa o sininho pra você receber os vídeos, senão você não vai receber, o YouTube não está entregando os novos vídeos. Pra quem não ativa o sino, vamos direto pro nosso conteúdo. E nada melhor do que a gente começar vendo como que se faz o caldo de ossos. Em vez de eu falar pra você quais são os ingredientes e o modo de preparo, o Rony vai te mostrar como que a gente faz o nosso caldo de ossos e como que você pode fazer aí na sua casa também. Aí depois eu já vou te contar por que que alguém faria isso, por que que alguém iria querer tomar essa bebida estranha, mas muito poderosa. Então pessoal, vamos pra parte mais prática do nosso caldo de ossos e ela é muito fácil, apesar de demorada. Tudo que a gente vai precisar é de ossos que a gente pode ir juntando da nossa própria culinária do dia a dia. Por exemplo, aqui a gente tem ossos de bisteca, tem osso de coxa de frango, de sobrecoxa, de costelinha. Enfim, todas as carnes que você come que tem ossos você pode juntar e adicionar no seu caldo de ossos. Você pode adicionar também espinha de peixe, por exemplo, e até tem gente que coloca pele de peixe, cabeça de peixe. Enfim, tudo que você, que é parte dos animais que você iria jogar fora, pode ser que se encaixe no seu caldo de ossos. E você também pode adicionar o pé do boi, né? Que muitas vezes é vendido como mocotó, o pé cortado em fatias, mais ou menos, desse tamanho, que é meio esbranquiçado e ele é bem rico em colágeno. E o que a gente vai fazer depois? A gente vai cobrir de água esses ossos aqui e vamos levar ao fogo por cerca de 3 horas. E aí você vai sempre verificando, quando a água vai baixando, você completa com mais água e vai repetindo, vai completando com água durante essas 3 a 4 horas que ele fica no fogo. Por que a gente deixa por 3 horas e não por mais? Porque a maior parte do colágeno vai ser dissolvida na água, vai formar o seu caldo, nessas 3 primeiras horas, 3, 4 primeiras horas. Então não tem necessidade de deixar mais tempo o caldo de osso. Isso adicionaria mais gás, que iria ser gasto, também mais tempo de você esperando e completando com água, então não tem necessidade. E por outro lado, os minerais dos ossos dificilmente vão sair dos ossos e vão ficar no seu caldo. Então não tem por que ficar deixando cada vez mais tempo achando que os minerais vão estar no seu caldo, porque isso vai acontecer muito pouco, vai ser muito difícil de acontecer, vai demandar muito mais tempo. Então, ao nosso ver, não vale a pena. Se você quer deixar as coisas práticas, então deixa por 3 horas no fogo e já vai estar ótimo. Tem gente que coloca um pouco de vinagre, tem gente que coloca temperos como orégano, louro, tomilho, alecrim, enfim, aí os temperos ficam a seu critério, você pode temperar seu caldo como você preferir. Se você quiser um caldo mais sem sabor, um caldo mais neutro, que você pode até usar em receitas doces, por exemplo, aí você deve usar os ossos bem limpos, sem nada de carne neles, ou então usar apenas o mocotó, apenas o pé do boi, porque assim você vai ter um caldo mais transparente, mais incolor e também sem muito sabor de caldo de ossos para você utilizar em outros tipos de receitas, tá bom? Particularmente, eu gosto bastante do caldo de ossos feito dessa maneira, você vê que os ossos não estão completamente limpos, fica um gostinho diferente, um gostinho de sopa, de cozido, que quando você adiciona sal na hora de consumir, fica muito gostoso. Então, tendo tudo isso, agora eu vou cobrir aqui de água e vou levar ao fogo por cerca de 3 horas e aí depois a gente mostra o resultado. Então o Rony já mostrou como é que a gente faz o nosso caldo de ossos e o nosso caldo de ossos já está no fogo, sendo feito. Então vamos explicar agora por que a gente faz essa bebida, que é meio esquisito, né? Vamos combinar que botar um monte de osso na água pode parecer algo inusitado, para dizer o mínimo. E o principal motivo que leva as pessoas a tomar caldo de ossos não é o sabor, embora é gostosinho e tudo mais, mas sim são os possíveis benefícios de saúde. Eu vou citar alguns aqui para você. Veja se você se interessa por algum deles. Na verdade, melhor do que isso, comenta aqui embaixo qual desses benefícios você tem interesse, tá bom? O primeiro deles é a saúde dos ossos e articulações. No nosso caldo de ossos, a gente tem alguns componentes que você vai encontrar inclusive em remédios aí como glucosamina e chondroitina, além de alguns aminoácidos como glicina e prolina, que são muito importantes para a saúde das suas articulações, tem dois tecidos moles. E como que isso é tão importante, né? Se você encontrar alguém que tem problema de articulações, possivelmente essa pessoa gasta aí centenas ou talvez milhares de reais a cada poucos meses para comprar suplementos e remédios que têm esses compostos. Eles são importantíssimos para a saúde das nossas articulações, especialmente ombro, joelho, tornozelo e por aí vai. E quando eu desloquei o meu ombro e precisei fazer cirurgia, fisioterapia, eu fiquei meses sem treinar, depois eu voltei, contei essa história em outro vídeo, vai ter o link para ele aqui na descrição ou no cartãozinho aqui em cima. Eu usei o caldo de ossos como ferramenta de recuperação. Aliado a uma prática constante aí de fisioterapia, seguindo direitinho o que a minha profissional indicava, eu tive uma recuperação que foi muito mais rápida do que era esperado, segundo ela mesma e o médico que me trataram. Trataram? Não dá para dizer que foi graças ao caldo de ossos, mas com certeza, ingerir bastante proteínas, uma alimentação rica e comida de verdade e ter esses nutrientes disponíveis por meio de caldo de ossos não atrapalhou. Se bobear, ajudou bastante. Mas não é só nas articulações que a gente vai ter benefícios, tá? Um dos maiores benefícios é na saúde da nossa pele. Por quê? Porque o caldo de ossos também é riquíssimo em um nutriente que é cada vez mais suplementado por aí, que é o colágeno. A verdade é que não adianta você ter um estilo de vida horrível, né? Fumar, beber pra caramba, dormir tarde todo dia, não comer proteína suficiente, não treinar força, não comer comida de verdade e suplementar colágeno. Não vai adiantar. Agora, se você já está fazendo as outras coisas, colocando no lugar tudo isso e suplementar colágeno, você está dando mais chance de o seu corpo ter os nutrientes necessários para que ele possa cuidar da elasticidade, do viço e da beleza da sua cutis, da sua pele. Então, vale a pena cuidar disso. E se você quer uma fonte natural de colágeno, que ainda vem com esses outros benefícios e nutrientes que eu mencionei, bom para as articulações e para os outros benefícios que eu vou te contar ainda, vale a pena consumir o caldo de ossos. Então, a gente já falou aqui das juntas e da pele, mas tem outros benefícios ainda, como, por exemplo, dormir bem. A verdade é que o caldo de ossos é rico em glicina também, e estudos mostram que pessoas que suplementam com glicina, pessoas que ingerem a mais desse aminoácido, têm uma noite de sono melhor, elas dormem por mais tempo de maneira mais profunda e se sentem mais descansadas depois. Tem duas coisas que eu acho que são imprescindíveis para uma boa noite de sono. A primeira é justamente uma higiene do sono adequada, que envolve você realmente ter um tempinho antes de dormir e ir se acalmando, não ficar vendo um monte de luz azul na sua cara logo antes de dormir, na frente de telas, celulares, computador e por aí vai. E a segunda é você ter hábitos de estilo de vida que deem suporte a isso. Em termos de suplementos, muita gente toma melatonina e pode funcionar em alguns casos, fala com o seu médico, mas em termos de nutrientes de verdade disponíveis na comida, eu gosto bastante da glicina, que tem no caldo de ossos, que é o assunto deste vídeo aqui, e também do magnésio, especialmente o tipo específico que eu suplemento, que eu falo para você qualquer um outro vídeo. Comenta vídeo do magnésio se você quiser ver. Na verdade, o magnésio é o único suplemento que eu tomo, então não tem whey protein, maltodextrina, caseína, colágeno, não tem nada disso, pré-treino, nada disso, glutamina, não tem nada disso na minha vida, mas o magnésio tem, é um suplemento super importante e recomendo que você veja outro vídeo também. Mais dois benefícios que ajudam bastante é que o caldo de ossos é gentil com o seu emagrecimento, processo de perda de peso. Não é que tomar caldo de ossos vai te ajudar a emagrecer, não tem nenhuma bebida ou comida que você começa a consumir e aquilo vai fazer você perder peso. Não funciona assim, tá bom? Mas o que acontece é que ele tem justamente alguma saciedade, né? Porque é uma bebida com alguns nutrientes, ele é bom para você em termos de fornecer nutrientes para o seu corpo e ele tem poucas calorias, pouca energia. Então ele pode ser um bom complemento aí para você, especialmente se você substituir alguma coisa, por exemplo, você tomava uma bebida que tem muitas calorias, às vezes até uma bebida que é um shake com óleo de coco, uma coisa assim, trocar por um caldo de ossos, por exemplo, você vai estar ingerindo menos energia com mais nutrientes e isso vai favorecer o seu emagrecimento. Então ele é gentil com isso. Não é que tomar caldo de ossos vai emagrecer, tá? Vamos deixar claro, mas pode ajudar. Atrapalhar não vai. E o último benefício é bem interessante também, que o caldo de ossos ajuda na saúde do seu intestino. Muita gente acha que quando a gente fala em saúde intestinal, a gente tem que ficar tomando um monte de probióticos e prebióticos e alguns deles até ajudam, em alguns casos, enquanto outros, na verdade, fazem mais mal do que bem. Eu falei disso em outro vídeo também. Comenta vídeo dos prebióticos se você quiser ver esse outro vídeo. É bem importante. Se você tem problemas do intestino, vale a pena ver esse vídeo dos prebióticos e também se inscrever no nosso treinamento do Sistema do Intestino Inteligente. Mas agora não é hora de falar do Sistema do Intestino Inteligente. Veja vídeos probióticos, me peça aqui que eu mando pra você. Então tá bom, até agora você já entendeu um monte de benefícios de saúde que tem no caldo de ossos e viu como é fácil de fazer. Mas quais são alguns pontos negativos, né? Nada nessa vida, ou quase nada pelo menos, tem apenas benefícios. Então quais são alguns pontos que você pode querer considerar em termos do caldo de ossos? Então, eu não consigo ver um ponto muito negativo de saúde pra ele, na verdade, a gente tentou mesmo criar, porque a ideia é ter um balanço imparcial aqui. Mas um dos pontos que é importante considerar é a respeito de qualquer intervenção boa em termos de um alimento a mais que você acrescenta, ou um suplemento que você toma, ou uma atividade física que você faz. Tudo isso pode ser bom, mas nunca vai corrigir as bases de um estilo de vida ruim. Então, repare que continuar com um estilo de vida ruim, uma alimentação cheia de açúcares, de farináceos, de coisas super processadas, e tomar caldo de ossos em cima não vai adiantar nada. Então entenda que ele não é uma pílula mágica, não é a bala de prata do seu emagrecimento e da sua saúde. Ele vai vir somar os esforços corretos que você já deve estar empreendendo. Dá uma olhada no nosso canal, tem um monte de vídeos aqui, tem centenas de vídeos. Se você quiser saber como monta um cardápio semanal, digita aqui no YouTube, Sr. Tanquinho, cardápio semanal. Se quiser saber, ah, vinho faz bem ou faz mal? Digita aí, Sr. Tanquinho, vinho. Qualquer assunto que você quiser saber, digita na busca do YouTube, Sr. Tanquinho, mais tema, e você vai encontrar. Então dá uma olhada nisso pra entender as bases corretas, tá? É importante dizer porque a gente mostra esses benefícios de saúde do caldo de ossos, e a pessoa pensa, puxa, é uma intervenção fácil, barata, gostosinha, vou fazer. Mas se você não corrigir o resto, não vai dar resultados. Esse é um ponto pra você ter em mente. Outro ponto a considerar, é que eu mencionei todos esses nutrientes que ele vai ter. Só que não tem como você saber exatamente quanto que vai ter em cada caldo de ossos que você tomar. Um dia você vai fazer com ossos de boi, outro dia de peixe, outro dia de frango, de porco, outro dia um pouco misturado, de ovelha, de coelho, dá pra fazer com ossos de tudo. Mas não tem como saber exatamente quanto tem. Então eu falo pra você, o caldo de ossos vai ter glicina. Você vai perguntar quanto? Eu vou falar, não sei, porque não dá pra saber. E cada caldo que você fizer, possivelmente, vai ter uma quantidade diferente. Então nesse ponto não é uma coisa tabelada. Eu mencionei os suplementos e remédios que as pessoas tomam, e realmente os nutrientes que tem lá estão disponíveis de forma muito biodisponível, muito pronta pro nosso corpo, no caldo de ossos. Mas e a dosagem? A gente não sabe. Não é tabelado, não é regularizado, digamos assim, que nem o caso de um remédio. Então é importante você ter que experimentar. Não é um remédio, não é uma coisa tabelada, com conteúdo de qualidade. É uma receita ancestral que você faz na sua casa. Os antigos, quando tomavam esse tipo de bebida, consumiam esses nutrientes, eles faziam isso da forma mais crua, digamos assim, de uma forma mais, eles faziam e tomavam. Mas dá pra você quantificar as coisas, tabelar e tudo mais? Não. Então é importante ter isso em mente também. E o terceiro ponto, acho que é o mais chatinho pra muita gente, que é a parte prática da coisa, né? Juntar um monte de ossos e ir acumulando eles, por exemplo, no freezer, depois fazer, separar algumas horas aí pra preparar essa bebida ancestral, depois congelar ou guardar na geladeira. Aliás, vou falar quanto tempo dura, já já vou falar sobre isso. Mas entenda que pode ser um pouquinho chato mesmo, né? Ia ser fantástico se a gente pudesse simplesmente comprar pronto o caldo de ossos. Também vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas, por enquanto, eu diria que a principal parte de isso que é chata é colocar isso aí na rotina, esse costume de fazer o caldo de ossos e consumi-lo também. É a parte mais burocrática da coisa. Não é nenhum fim do mundo, não é... As pessoas falam, ai, nossa, vai gastar gás. Puxa, se você não quer gastar um pouquinho de gás pra cuidar da sua saúde, eu sinto muito, mas as prioridades estão no lugar errado. Pode gastar com remédio também. Pode fazer o que você quiser, a vida é sua, mas não é nenhum fim do mundo, né? Então, essa parte prática, burocrática mesmo, de fazer as coisas, de criar o costume, pode ser um empecilho pra muita gente. Então, depois de feito o seu caldo de ossos, né? O Rony já vai mostrar, a gente vai terminar o vídeo aqui mostrando pra você como que fica pronto e tudo mais. Depois de feito, como que você faz? Você pode armazenar. Na sua geladeira, ele vai durar alguma coisa em torno de sete dias. Você mantém a temperatura mais baixinha ali da geladeira, dura tranquilo sete dias. Não perde o sabor, nem fica ruim, nem estraga. E no freezer pode durar de três a seis meses. Acho que é um tempo bem seguro pra você testar e verificar isso. É difícil também você fazer uma panela de caldo de ossos e ficar lá mais de seis meses, né? Não precisa. Até porque você vai querer tomar com alguma frequência pra ter algum tipo de efeito. Se você tomar um copo de caldo de ossos por ano, não vai fazer nenhuma diferença. Então, é o uso mais constante que vai trazer o aporte desses nutrientes de maneira mais regular na sua vida. E com isso, você pode se perguntar, tá, mas quanto eu tenho que tomar? E a verdade é que não tem uma dosagem ideal. Não é um remédio, não tem uma bula. Tome 112 ml de caldo de ossos a cada oito horas. Não funciona assim. Uma coisa que eu acho que é uma boa medida inicial pra você testar e você ver como se sente é uma xícara por dia. Uma coisa em torno de 200 ml por dia e você vê como que você se sente com isso. Se você percebe melhor nesses sintomas que eu falei, especialmente nos mais imediatos seria, por exemplo, o do sono melhor e os outros que levam mais tempo à saúde das juntas, da pele, do intestino, você vai ver ao longo de algumas semanas. Não vai ser no primeiro dia. Mas o do sono melhor já deve ver logo no primeiro, segundo, terceiro dia. Então, você já consegue verificar se só tem o efeito desejado pra você ou não. E começar com uma xícara por dia vai super bem. Como é que você usa essa xícara por dia? Você vai pegar e tomar ele, tirar da geladeira e comer com uma gelatina? Porque ele vai formar uma gelatina e a gente vai te mostrar também como fica. Você pode, mas eu não acho esse o jeito mais palatável, mais saboroso de consumir o caldo de ossos. Então, eu vou falar aqui algumas opções e dizer qual que é a minha favorita. A minha favorita é pegar o caldo de ossos, esquentar, por exemplo, no micro-ondas mesmo ou, se ele tiver acabado de ser feito, consumir ele quentinho, colocar um pouquinho de sal e deixar bem gostosinho, bem salgadinho e tomar antes de dormir, por exemplo, logo depois do jantar. Você não põe uma sopa ou substitui até mesmo aquele chazinho de antes de dormir. pode ser uma boa opção. Eu acho bem prático, gostoso e fica aquele gostinho bom na boca. Eu aprovo. Acho boa. Outra opção, tem gente que gosta mais no meio da tarde. O Roney falou pra mim que gosta de tomar o caldo de ossos como se fosse um lanche da tarde, digamos assim. É uma boa opção também. É uma opção muito gostosa e acho que é a melhor de consumir quando você usa ela com alguma frequência, não acaba não usando tanto, é usar como base para sopas. Então, se você vai fazer uma sopa saudável, uma sopa low carb, uma sopa rica em comida de verdade, em vez de usar água, você usa o caldo de ossos que ele já é mais saboroso, já tem nutrientes e sua sopa vai ficar muito mais rica. Vários restaurantes, inclusive, fazem isso, né? Talvez você tenha muito falar sobre o brodo ou o consomé em restaurantes chiques. É basicamente o caldo de ossos. Então, eu tenho esses nomes chiques, né, em italiano ou em francês, mas é o caldo de ossos que eles usam para deixar cozidos, preparações assim, muito mais ricas em termos de sabor e você pode fazer o mesmo na sua casa. Se quiser sopas low carb, digita aí no YouTube, Senhor Tanquinho Sopas, e você vai encontrar algumas receitas que temos no nosso canal. E se você fizer o caldo de ossos sem sabor, isso é, sem adição de tempero, sem um monte de sal, com os ossos bem limpinhos, né, que às vezes se ficar um pedacinho de carne aqui e ali, vai ficar com um pouquinho de gosto mesmo do tempero, mas se você fizer com os ossos limpinhos, comprar um mocotó, por exemplo, e fizer o caldo com isso, você pode substituir gelatina em várias receitas, porque a gelatina nada mais é do que justamente o colágeno e algumas proteínas aí de origem animal que dá uma textura e uma liga especial e elas estão presentes naturalmente no caldo de ossos. Então você vai poder usar um substituto de alguma gelatina em alguma receita ou como espessante, né, pra deixar uma coisa um pouco mais, uma textura um pouco mais espessa, mais densa. Vale a pena usar também. Dá pra usar no cafezinho direto, né, então, por exemplo, tem uma aluna nossa da mentoria individual que ela faz um café, ela usa bebida, café, mais um scoop de whey protein, de chocolate, sem adição de adoçantes artificiais, nem nada assim, e mais uma porção aí de caldo de ossos e ela deixa congelada no freezer e depois coloca assim, bate, fica tipo um frappuccino ou milkshake ou alguma coisa assim, fala que fica muito saboroso. E pensa, ela tá tomando o café dela com um gostinho doce, com um monte de colágeno, com um monte de proteínas biodisponíveis do whey protein, proteínas completas, então, realmente, substitui muito melhor o café da manhã, que imagina, o café da manhã ocidental da maioria das pessoas, pão com margarina, geleia, leite achocolatado, isso é uma opção em termos de nutrientes e até mesmo de sabor, que pode ser considerado superior. É claro que a questão do sabor é individual, mas em termos de nutrientes não tem muito o que se discutir. E agora, vamos cortar pro Rony e ver como que ficou finalmente o nosso caldo de ossos e passar pra você um recado final. Então, pessoal, depois de mais ou menos três a quatro horas ficou lá no fogo fervendo, a gente tem aqui o nosso caldo de ossos, rendeu mais ou menos meia panela dessa, não sei se dá pra ver direitinho, e também já peguei esse copo, então rendeu cerca de um litro, claro que isso varia do quanto você deixa o seu caldo de ossos concentrar, tá? Eu completei com água umas três ou quatro vezes, então mais ou menos uma vez a cada uma hora, e agora já tô com meu caldo de ossos aqui com um pouquinho de sal, eu gosto bastante de consumir com sal, pode ser sal grosso mesmo, normal, você pode pôr outros temperos, como eu falei, enquanto tá fervendo, uma pimentinha também vai bem, e a gente pode consumir ele puro dessa maneira. Ficou muito gostoso, e o melhor é saber que ele é super nutritivo, como o Gui já apontou pra você. nesse vídeo. Além disso, se você quer comprar o seu caldo de ossos pronto pra não ter o trabalho de fazer, vou deixar um link aqui na descrição pra você adquirir o seu. Por outro lado, se você quer mudar a sua alimentação pra toda a sua alimentação ser super nutritiva e saudável e proporcionar resultados de emagrecimento ou de manutenção do peso, então recomendo que você conheça o programa Cardápio Tanquinho 2.0, vai ter link na descrição também. Como o Gui falou, não adianta você ter uma alimentação ruim e querer adicionar alguma coisa como o caldo de ossos pra consertar essa alimentação ruim. Mas quando você tem uma alimentação saudável e que te proporciona resultados e saúde, aí sim pode fazer sentido você consumir o caldo de ossos que você faz na sua casa ou que você compra no link da descrição. Se esse é o seu caldo, se você quer arrumar a sua alimentação, então também tem link pro Cardápio Tanquinho na descrição. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do nosso caldo de ossos, que façam, comente aqui embaixo o que achou. A gente se vê num próximo vídeo. Além disso, se você quiser, continua com a gente vendo esse vídeo que eu vou deixar aqui do lado e se inscrevendo no Tanquinho ali no canto da tela se você ainda não é inscrito. Um forte abraço!